Música 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 O que vai ser, seu Deus O coração que só quer A história é linda, eu sei Que todos os velhos virem Não já não vou para o céu Meu coração que só quer ser, meu Deus Não é, não é meu coração Não é de papel, não é Não é meu coração Não é de papel